Estou achando muito bom, porque a cidade sempre tampou o buraco, mas esse serviço que estão fazendo aqui é a primeira vez que estão fazendo, está aprovado, está aprovado. Faz uns 34 anos que eu moro aqui e faz mais de 20, 25 anos que não é soltado, porque estava muito buracado aqui, estava feio e agora está bom, está bom, aprovadíssimo.